Hoje é domingo, eu vim viajar aqui para a região de Lavande, uma região super bonita que tem aqui na França e eu vim passar o domingo com amigos. Aí eu vou mostrar para vocês, conversando na mesa, eu encontrei duas pessoas que eu não conhecia e tem um que eu vou fazer uma entrevista com ele porque ele é uma pessoa super amável, engraçado de morrer, eu estou morrendo de rir ali na mesa com ele e eu vou entrevistar para vocês porque ele está querendo encontrar um namorado. Eu digo, então pronto, se você quiser, eu faço um filme com você e a gente envia para o Brasil para encontrar alguém. Eu disse bem, eu disse bem, namorado, não confundir as coisas. Pronto, daqui a pouco a gente vai comer, a gente está na hora do aperô, daqui a pouco a gente vai comer e depois eu mostro para vocês. Pronto, a turma está todinha ali, a gurizada está dentro de casa e a turma está ali, a gente está tomando champanhe, ricard. Eu estou no Viu Russo porque eu sou tão Viu Russo, pronto. Mas está super divertido, a gente está curtindo o domingo da gente, longe da casa, está certo? Bom, eu vou mostrar agora, eu vou passar a entrevista com Julián. É, Bugou Juju, que a gente chama. Até daqui a pouco, tchau. Tchau, 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 tchau. Hoje, domingo, dia de refeição com amigos, né? E eu estou aqui, à côté de... Eu estou falando francês. Eu estou do lado de Juju. Tu parles, tu te presentes para o Brasil. Eu me apresento, eu sou Julián, eu sou Vendéen, eu sou homo. Pá, a trapeçadora cola. Olha aí, não, eu vou contar a história. Eu estava, a gente estava comendo e ele me disse, ele está falando de uma relação que ele teve durante 25 anos. Aí eu disse, e ela vem de onde? Como ela se chama? Ele me disse, não, não é ela não, é ele. Aí eu fiquei assim, e... E conversa, vai, conversa, vem, ele me disse, eu adoro as pessoas morenas. E ele está procurando uma pessoa, um jovem, né? Mais ou menos, 45 anos, 45 anos. Não, mas diz o que eu vou encontrar. Ah, 45, 60, ele disse. 45, 50, é uma pessoa entre 45 e 50 anos, mais que seja assumido, porque é uma pessoa assumida, né? E que sem mimimi, sem... Pronto, e ele está sozinho, solteiro. E eu disse, pronto, então vamos ver se tem um brasileiro que queira encontrar Julián, ele se chama Julián, mora aqui na costa da França, em Vendéen. e a Luçom, a cidadezinha que se chama Luçom, porque hoje eu estou aqui na casa de amigos, e eu não conhecia Julián, eu acabei de conhecer. É uma pessoa super simpática, com os olhos bonitos, que são os olhos, os olhos, os olhos azuis. Joli. Que que você queria dizer? Não, ria, ria, porque lá eu estou coincida. Ele está chateado porque ele não está entendendo nada, e aí está assim meio chateado. Como é? Não está assim, aleso, como é que eu digo aleso? Não está se sentindo bem porque eu estou conversando em português, mas aí eu pergunto a ele se ele quer dizer alguma coisa, ele não está sem querer falar, pronto. Mas diga, chante uma chanson d'amour. Ah, mas eu não conheço uma chanson d'amour. Eu não sei mais chante. Não. Que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. Que eu te amo. Que eu te amo. Você quer chante? Ah! Quem tiver a fim, entre em contato comigo. Por 45, 50 anos, uma pessoa assumida, que quer ter uma relação. Você está de acordo com o Brésil antes, para conhecer a pessoa? Não. Sim. Sim. Eu sou atirado pelo Brésil. Ele é atirado pelo Brésil, então você quer dizer que ele adora o Brésil? Surtout os Brésiliens. Os Brésiliens, especialmente os Brésiliens. Eu entendi que você faz um camping-car. Sim. Ah, e que você faz toda a França? A França. Eu viajo na França. É porque ele tem um camping-car. Camping-car é esses caminhões que a gente viaja, que todo canta aqui na França, todo mundo adora. Eu sou fã de camping-car. Porque eu viajo só e as rencontras são mais interessantes. Ele viaja sempre sozinho nas estradas e os encontros são sempre interessantes. É, aqui ele é boa. É, voilà. Ele a comprei. Obrigado. Bom, vamos comer agora. A gente estava na hora do apêro, vamos comer e depois vocês me dizem o que vocês acham de Julián. Ok? Um cheiro, bisou. Bisou. Tchau. E então, tu mets isso no vacúo, isso significa evacuar, seguramente, em latim. Isso é bom? É, vacúo. Juju. E aí, você tem um café para você. Você tem um café para você, hein? Como você tem um café, você tem um café, você tem um café lá? E aí? Não! Você tem um café para você. Vamos lá. Vou trabalhar. Por favor, não. Você tem um café para você. Bom café para você. E aí, você tem um café para você. E aí você está aí? e isso conserva 10, 15 dias de mais. É o que você quer dizer? Não. Porque eu sou uma vacina. Eu me telefone. Estou chamando a você um sistema para conservar a comida. Ela colocou o queijo aqui dentro e depois é só encher de ar e conserva 15 dias a mais do que o normal. É uma boiça. Home Life. Como é o nome? Home Life. E onde é isso? Isso é só por reunião. Não é uma reunião, a filha vem fazer uma demonstração que para você, em casa. Eu vou fazer uma tarta. Ah, queijo! Ah, queijo! Ah, queijo! Ah, queijo! Ah, queijo! Ah, queijo! Ah, aquilo vai começar de novo? Ah, asijo! Ah, um! Ah, um! Tem porque já veio depois ¿ela vê greatest em casa aquela florida? Ah, aiia! Eu conheço um e agora? E as ability do no cinema lá não! Abreagem, onde? Se torna o coração, queijo! Ai paste! O que é isso?